Socorristas buscam sobreviventes entre os escombros da Torre da Arahara, uma das principais atrações turísticas de Kathmandu, capital nepalesa, após o forte terremoto de sábado. O tremor de magnitude 7,8 sacudiu o país e as nações vizinhas, deixando mais de 2.200 mortos. O porta-voz da Polícia Nacional, Kamal Singh Bang, afirmou que mais de 4.600 pessoas ficaram feridas. Os ferimentos mais graves são na cabeça e há muitas pessoas feridas assim. Depois vem os ferimentos na coluna e os traumas abdominais e pélvicos. Muitos corpos e até mesmo sobreviventes podem estar sob as toneladas de escombros das várias construções que desabaram. Na manhã deste domingo, novos tremores secundários atingiram o país, entre eles um de magnitude 6,7. No Everest, o terremoto provocou uma avalanche que deixou ao menos 18 mortos. Centenas de pessoas foram surpreendidas quando se preparavam para escalar a montanha mais alta do mundo. As autoridades estimam ainda 57 mortos na Índia e 17 na região do Tibete. O terremoto de sábado foi o pior a atingir o Nepal em 80 anos e o número de mortos pode subir. Um funcionário da ONG Médicos do Mundo afirmou que as organizações humanitárias ainda têm dificuldades para avaliar a magnitude da catástrofe. Vários países, como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França e Noruega já prometeram ajuda financeira.